E pira e toma essa bugada Caralho de nada, senta na joga danada E pira e toma essa bugada Vou dar um vidro de lança e se cubalinha Vou dar um vidro de lança e se cubalinha Pra quem brotar no baile e mostrar a xerequinha Vai, toma na bucetinha, toma na bucetinha Vai, piranha, safadinha Mais respeito, mais respeito Porque o brabo tá na casa, o brabo chegou Não ligo pra porra nenhuma, nem pra caralho de nada Senta na joga danada E pira e toma essa bugada Não ligo pra porra nenhuma, nem pra caralho de nada Senta na joga danada E pira e toma essa bugada Vou dar um vidro de lança e se cubalinha Vou dar um vidro de lança e se cubalinha Pra quem brotar no baile e mostrar a xerequinha Pra quem brotar no baile e mostrar a xerequinha Vai, toma na bucetinha, toma na bucetinha Toma na bucetinha, vai piranha, safadinha Toma na bucetinha, vai piranha, safadinha Transcrição e Legendas Pedro Negri